Penúltimo episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen veio aí e finalmente pudemos nos despedir pra sempre daquele que não fará falta. Tivemos uma revelação importante sobre o grande vilão dessa história, Fake Geto, ou Noritoshi Kamo, ou será outro nome? Irmãos, batalhas e aparição icônica no final do episódio, bora comentar sobre tudo o que aconteceu. Olá, eu sou a Gabi Xavier e essa é a nossa penúltima quinta das maldições da segunda temporada, e dessa vez episódio 22, penúltimo dos anunciados pra segunda temporada e penúltimo deste arco de Shibuya, ou melhor, praticamente o último, porque só falta um capítulozinho pra ser adaptado, mas calma, eu não falo de futuro aqui neste vídeo de anime, falo só sobre o que a gente tá assistindo, então se você não leu, desviou de spoilers que, olha, um tempo atrás foi um pouco difícil, bora comigo, o que é que é seguro? E recado extra de final de ano e natal pra você, tem retorno de estampa que não volta mais depois de dezembro, várias outras inspiradas em Jujutsu Kaisen, como Nusukuna, Gojo e vários outros animes mangá Japão com 10% de desconto, cupom GABI10 pra vocês, valendo só até o final de dezembro, com 10% de desconto em toda a minha coleção, em loja.com.br barragabitrachavier, corre lá depois. Mas como é de lei, pra gente saber aqui um pouquinho do balanço de adaptação, este episódio adaptou capítulos 133, 134 e 135 do mangá. Um ritmo bem tranquilo, é claro que não temos de novo o auge de animação, pra galera que gosta de falar disso como tivemos no episódio passado, o que é normal dentro de um anime, em qualquer condição de produção, ainda mais numa dessa que a gente sabe que tá bem assim de prazo apertado, dificuldade e tudo que a gente já falou por aqui. Mas, nem por isso o episódio foi menos emocionante, porque ele trouxe revelações. Algumas coisas não explicitamente ditas, mas sobre especialmente o vilão desse arco, que você tem que colocar na sua cabecinha pra ir juntando com as peças que virão no futuro também. Mas o episódio trouxe uma coisa de um pouquinho antes, que na verdade é ali no centro de Shibuya, destruída, o panda em forma, na verdade, de gorila, procurando o Kusakabe e o encontrando ali embaixo de uns destroços, meio sem pressa de sair dali, né, porque não tava morto, mas tava escondido. E este é um personagem que a gente vê neste episódio, que apesar de ser preguiçoso nas palavras de Gege Kutame, ou talvez para alguns covardes, ele é muito habilidoso, sim. E foi o fake gueto que reconheceu. Mas de importante, e muito importante nesse iniciozinho, nessa introdução do episódio, é a gente ver que tem um feiticeiro ali que até então, tava aceitando, validando a palavra do Gojo, de deixar o Itadori vivo, não executá-lo, ele tá ali controlando o Sukuna, só que ele tá ali embaixo de destroços feitos, inclusive, pelo Itadori. Não, pelo Sukuna, mas ele mesmo fala. Mas não era o Itadori que controlava o Sukuna? É claro que este foi, inclusive, um conflito pessoal do Itadori, o quanto ele se sentia culpado pelas suas mãos terem, de alguma forma, permitido ou propiciado a oportunidade pra que um cara destruísse toda uma região e pessoas. Mas a gente vê que, sem a figura do Gojo, que era o cara mais forte de todos, e que tava ali botando a banca que, se ele se rebelasse, ele mesmo matava o Itadori, Sukuna e tudo mais, sem ele, essa confiança cai por terra. Ainda mais depois de todo mundo ver o quanto a destruição do Sukuna através do Itadori é absurda. O que o Kusakabe diz é que, se depender dele, ele apoia a execução do Itadori, sim. Só que agora o papo não é Itadori, porque tem outros vilões em conta. E antes da gente ir para o momento em que Mahito vai embora de vez, A gente tem também mais um pedacinho com outra personagem que tava ali em Shibuya e, de repente, não tá mais. O anime, eu acho, que deixou mais misterioso ainda o Paradeiro de Meimei e Ui Ui, mas vou aqui explicar pra vocês o que provavelmente aconteceu. Sim, ela não está mais em Shibuya, muito pelo contrário, não tá nem no Japão. No anime, ela fala de Kaeli, né? Ela fala que ela tá num local ali abreviando. E este local em que ela está se chama Kuala Lumpur, que fica na Malásia. E a gente sabe disso porque ela tá numa cena esquisitíssima, desde o mangá, eu acho essa cena muito estranha. Mas estão eles na cama, nesse clima, quando a Meimei atende um telefone. Traduzir aquele bando de kanji ali não parece que tem o nome de ninguém, é meio que informação ocultada. E esta pessoa com quem ela fala tem um assunto muito específico. A Meimei conta pra esta pessoa misteriosa que ela não só não está mais em Shibuya, como está nessa cidade da Malásia, e que eles foram pra lá por causa da habilidade do Ui Ui. A gente não tem qualquer informação, principalmente nesse ponto, sobre a habilidade do Ui Ui, habilidade nata que seja. Mas a gente sabe que ele tem um voto ali de restrição com a irmã, pra só fazer e usar a sua energia amaldiçoada quando ela permitir, o que potencialmente aumenta muito, é claro, qualquer habilidade dele. E porque ele gosta de servi-la também, nas palavras de Gege Akutame. Mas a sua habilidade inata, qual é o seu feitiço principal, a gente não sabe. Com essa informação, fica implícito de que há alguma coisa ali de teletransporte, ou coisa assim que fez com que eles saíssem de Shibuya pra aquele local. Mas eles não estavam de frente a frente ali pro gueto, fake gueto? Eles não iam lutar? Então, outra informação que ela joga aí no meio dessa conversa é que eles quase morreram. Então a gente pode supor três cenários, talvez, neste momento da história. Primeiro, ela realmente lutou ali no off-screen, a gente não viu acontecendo com fake gueto, por algum motivo o Gege não quis mostrar, o anime também não, e eles fugiram com a habilidade do Ui Ui quase morrendo, ela tá ali com um adesivinho no rosto. O que, se a gente parar pra pensar, não casa com a fala de quase morremos. Mas, enfim, pode ser que isso tenha acontecido. Segunda hipótese é, ela realmente saiu ali da luta com a malária, e ela viu que enfrentar fake gueto, que não era gueto de verdade, ia ser meio complicado, e ela também foi embora com a habilidade de Ui Ui. Terceira hipótese, mais terrível, é, ela conversou com fake gueto, fake gueto não tinha qualquer interesse de lutar contra ela, em específico, mas Mei Mei tinha alguma coisa ali que era bom pra ele. Então, eles negociam, ele dá um dinheiro, que pra ele também tanto faz, e algum acordinho acontece pra que ela saia dali viva, e de novo, usando a habilidade de Ui Ui. Qual desses três cenários, ou um quarto, que eu não consegui pensar aqui que aconteceu, a gente tem só que especular, inclusive você, é o seu trabalho aqui nos comentários. O que será que aconteceu com Mei Mei e Ui Ui? Bem, e aqui a gente volta pro centro da coisa acontecendo com fake gueto, inclusive, chegando no ponto em que Itadori demorou demais pra acabar ele mesmo com o Mahito. E Mahito implorando pela vida, antes de perceber que a sua vida, a sua energia, o seu negócio todo ia ser absorvido pelo fake gueto, e a gente vê que o Itadori percebe que aquele era, na cabeça dele, gueto. Peraí, a roupa gueto me devolve o Gojo, e ele já sai pra cima, mas Itadori não tem vez. Por mais que o anime aqui, como foi o padrão da adaptação nessa temporada, tenha esticado um pouquinho ali esse micro enfrentamento, o tudo que a gente viu é só que Itadori conseguiu fazer pouco, pelas condições físicas dele, ele é muito resistente, como o próprio fake gueto conseguiu ali ver, observar e tudo mais, mas com todas as suas maldições ali ao seu controle, ele tem diversas habilidades diferentes pra usar contra o seu oponente a livre gosto. Então é muito difícil conseguir vencê-lo. Nesse diálogo, inclusive, o que o cérebro ambulante fala é que o próprio Okotsu provavelmente teria perdido para a gueto lá atrás, o que a gente viu em Jujutsu Zero, se as forças do gueto não tivessem divididas entre Tóquio e Kyoto. Então aqui é pra gente valorizar a gueto, que infelizmente já se foi em alma, pelo menos a maior parte dela, que ele era muito forte sim. E aí que a gente entende também por que o cara ali, cérebro, coisa e existência, quis pegar o corpo do gueto. Porque é um corpo com uma habilidade, que ele agora pode utilizar de controle de maldições, que é extremamente conveniente. Ele não só pode pegar várias maldições meia boca, como ele pode acabar também pegando alguém como o Mahito, que é exatamente o que ele faz. Mas vocês veem que o Mahito, ele percebeu a coisa ali como estava se desenvolvendo, ele tenta encostar a palma da mão no corpo do fake gueto, não consegue e é absorvido. E isso aqui eu achei muito interessante também, mais uma vez senti um pouquinho de angústia, culpa misturada com que bom que isso tá acontecendo, porque o anime deu um micro destaque a mais em relação ao mangá, pro sofrimento do Mahito sendo absorvido. Ele tentando sair, se subdividindo, e tentando escapar, não conseguindo. O grito de desespero dele vindo de novo, e não teve jeito. E o fake gueto, a gente tem que observar, como ele é sempre base, tranquilão, nem se abala, ele parece que já calculou tudo o que ia acontecer. E ali ele fala que, vamos bater um papo sobre o mundo que está por vir? Então a gente vê que o plano dele não é simplesmente ser o cara mais forte, derrotar o Gojo ou o Celalo, matar este ou aquele. Ele tem um plano de reestruturação pro mundo. E pra um cara que tá trocando de cabeça em cabeça ao longo de séculos, você pensa, este plano, este ideal, seja lá o que ele quer, já tá sendo traçado, construído, elaborado, envolvendo várias existências há anos. E claro que a gente tem o auge nesse episódio do uso da técnica máxima, que basicamente é o máximo de um feitiço sendo utilizado, e ele faz isso com o seu Uzumaki, que é o máximo ali da técnica de controle das maldições. Uzumaki, que como a gente vê nesse episódio, é esteticamente inspirado pelo que eu vi de propósito, no próprio Uzumaki, a história de Jundi Ito. E isso seria uma técnica não descartável, como o fake geto achava, como ele aprendeu, se ele utilizasse, por exemplo, uma técnica extraída de um espírito amaldiçoado de nível 1 ou mais, como é o caso do Mahito. Mas, antes da gente falar de Uzumaki, aquele que veio e parou o Uzumaki, tudo mais que acontece até o final, temos que falar de irmãos. Mais uma vez, Itadori, que achava que era filho único, arranjou um segundo irmão, mesmo que ele não entenda o que está acontecendo. Será que ele libera um ferormônio, alguma coisa, como o próprio panda gorila estava ali cogitando, que faz com que as pessoas se aproximem, imaginem cenas e achem que são irmãos? Ou será que nessa história, neste rolo de Chosso, os fetos amaldiçoados, Nori Toshikamo, Itadori Uji, tem alguma treta, alguma coisa que faz com que eles sejam linkados, sem a gente entender porquê? Vamos aos fatos. Por que Chosso está ali se achando parente, irmão com irmão de Itadori Uji? O que acontece é que no momento em que ele ia matar Itadori Uji, ele sentiu a morte daquele cara. E isso ele não sente com qualquer um. Na verdade, uma parte ali, um efeito da sua técnica amaldiçoada de sangue é sentir os seus irmãos, com sanguíneos ali, com quem ele dividia sangue, à distância. E a coisa mais forte que ele poderia sentir era o momento da morte. E ele sentiu isso acontecendo com o Uji, por isso que bateu um desespero assim, por que eu estou sentindo a morte desse cara, que eu estou matando, inclusive, como se ele fosse meu irmão. Então não só ele tem um choque de descobrir que um cara pode ser irmão dele, mas sobretudo que ele tinha sido colocado pelo fake gueto para matar Itadori Uji. É isso que ele vai questionar o fake gueto quando ele chega ali. Quem que é esse cara? Quem sou eu? E ele já chega com algumas respostas. Ele pensa ali, eu tenho três origens, acima de mim. Eu tenho uma mãe que me gerou. Eu tenho uma energia, uma maldição que a possuiu de alguma maneira. E Noritoshi Kamo, o feiticeiro mais vil, conforme consideram ali ou se lembram a história, que manchou a imagem da família Kamo. Porque tem ali o jovenzinho Kamo, inclusive, da escola de Kiyoto não entendendo nada do que estava acontecendo. E Noritoshi Kamo, há 150, mais de 150 anos atrás, de alguma forma, misturou o seu próprio sangue com essa mistura louca que deu, por exemplo, no Chosu. E ele reconhece Noritoshi Kamo no fake geto. E pra gente que está aqui assistindo, quais os detalhes que a gente tem que perceber? Primeiro, que Noritoshi Kamo não é a única existência, o único nome, como o próprio fake geto disse, que ele teve. Então, essa não é a sua verdadeira personalidade. Não é este. Porque também, quando aparece Noritoshi Kamo num único plano, ele tem ali a cabeça costurada, tal como o geto ou o corpo do geto hoje. Ou seja, já era o cérebro lá dentro, controlando, sebe-se lá por quanto tempo ele passou de pessoa em pessoa. Mas foi mostrado que sim, ele está fazendo experimentos e se envolvendo nesses experimentos ao longo do tempo. E Chosu é a figura que coloca aquela pulguinha atrás da nossa orelha pra dizer, opa, será que Itadori tem alguma coisa a ver com isso? Já que as suas origens até este momento no anime são propositalmente ocultadas, mas como que aconteceria? Ele tinha um avô, ele tinha uma família, avô que não tinha qualquer indicação sobre ser feiticeiro, mas que queria contar alguma coisa pro Itadori no leito de morte sobre seus pais que Itadori não quis saber. Então existe um mistério sim daqueles que originaram Itadori, mas qual o vínculo e como ele se vincula com uma dessas três origens, por exemplo, que Chosu sabe, que resultaram nele e nos seus irmãos? Aí o anime, é claro, não revela. Mas por que outro motivo ele sentiria Itadoriude? Se não, dividir de alguma maneira o mesmo sangue ou partícula genética de um mesmo sangue com ele. O resto do episódio é mais sobre lutas, os alunos de Kyoto tentando uma estratégia pra parar Fake Geto não conseguindo. Fake Geto usando Uzumaki em direção a Miwa. Aliás, eu acho que a galera do anime ama a Miwa porque de novo a aparição dela é muito mais bonita e icônica apesar de poucos segundos do que foi no mangá e é uma dor que ela não tenha conseguido fazer nada, mas alguém conseguiu fazer alguma coisa bem importante com a técnica de novo estilo da sombra. Tanto Miwa quanto Kusakabe não tem nenhuma técnica inata. Por isso, ele se aperfeiçoou muito tanto quanto essa menina no estilo com espada, utilizando uma arma com energia amaldiçoada, utilizando técnicas e inclusive o novo estilo da sombra. E o que dá a entender pelas falas daquele que atacou e foi bloqueado, ou seja, Fake Geto, é que Kusakabe chegou ali, bloqueou o seu Uzumaki utilizando o novo estilo da sombra e claro que também nenhum mangá, nenhum anime deixou muito claro como isso aconteceu. O que a gente vê é que o impacto até onde o Uzumaki conseguiu afetar foi gigantesco, uma cratera absurda, mas ele conseguiu se proteger muito bem e todos os outros que estavam atrás dele. Tanto é que um cara que vive há centenas de anos falou, é, pelo menos apareceu alguém com um pouquinho de habilidade, então o cara preguiçoso, medroso, que evita a fadiga que seja, ele não é fraco, não. É este homem que inclusive neste episódio também penso como faz sentido toda essa treta e plano bizarro em Shibuya que a pessoa por trás disso tudo seja alguém com centenas de anos, porque é um cara que conseguiu fazer uma cortina absurdamente forte, é alguém que manipula objetos sagrados muito poderosos, tal como a prisão que está prendendo Satoru Gojo, que não é qualquer coisa, e é alguém que consegue ali fazer alguma técnica de passar cérebro em cérebro, controlar corpos e ainda manter a habilidade inata daqueles que ele está controlando, ou seja, só pode ser alguém como eu disse que está há centenas de anos existindo, sabendo tudo sobre famílias, sobre os feiticeiros, sobre técnicas, tudo para elaborar um plano de um mundo novo nas palavras dele. Outra figura importante que aparece nesse episódio, é claro, no meio da luta é Uralme, ou não lembro, nem se o anime já tinha dito o nome dele, me desculpem, não é relevante de qualquer maneira se for um spoiler, mas é o cara de gelo que impede que os alunos façam alguma coisa e Kusaka B também, façam alguma coisa enquanto a luta de Tshosso e Geto vai acontecendo. Não é tanto uma luta, o Tshosso já está mais cansado e sempre lutando pelo seu irmãozinho, sempre verbalizando isso, inclusive, que momento icônico quando ele é congelado e precisa ser salvo pelo seu irmão que o salva. E aí, Itadori vira para ele e fala, então agora a gente é aliado, é isso? E ele fala, não, não, irmãos. E o episódio acaba com um gancho deixando mais promessa de lutas e coisas icônicas para a semana que vem quando Yuki aparece. Essa é a personagem que treinou todo, é a personagem que é uma feiticeira de nível especial citada e que aparece no primeiro momento dessa segunda temporada, conversando, inclusive, com Geto, perguntando qual é o seu estilo de mulher e uma feiticeira super forte de nível especial, mas que não abaixa a cabeça para todas as regras e pedidos da instituição de feiticeiros. Entretanto, apesar de Gege Akutami ter colocado no fanbook que ela não recebe salário fixo mais, ela não é punida de nenhuma maneira ou destituída como feiticeiro oficial porque ela é forte pra caramba. E ela surge ali nesse momento em que eles precisam de alguém forte. E é isso. Enquanto estou gravando esse vídeo, não vi informação nenhuma oficial sobre um último episódio mais longo. Se tivermos um último episódio mais longo, a gente deve acabar ali até o final do próximo microarco que a gente tem depois de Shibuya, que são os sete capítulos até o 143, senão eles devem finalizar a adaptação do último capítulo do arco de Shibuya e dar uma introdução e gancho para esse próximo pequeno arco que não seria muito ruim porque traria uma sensação de insegurança intrigante pra história. Mas claro, ainda não acabou, então semana que vem te espero aqui pra mais uma Quinta das Maldições e te convido a conhecer os outros vídeos do canal, meus conteúdos nas redes sociais. Se você gostou, é claro, de mim, do que eu falei, quer continuar aqui, será muito bem-vindo porque a maioria assiste vai embora. Se você ficar e clicar em inscrever, eu sei que você é especial. Espero vocês então em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto